Hoje estamos recebendo no nosso programa uma mulher que é advogada, pastora e tem um lindo testemunho para nos contar e vai nos contar a história de sucesso com Deus que é a doutora Mônica. Doutora Mônica, é um prazer recebê-la aqui em nosso estúdio. Eu fico muito grato de você ter aceitado o nosso convite. Prazer é meu, a honra é minha de estar nesse programa e poder contar um pouquinho do muito que Deus tem feito na minha vida. Doutora Mônica, você já é convertida há quanto tempo? Vai fazer 20 anos. E hoje, pastora, três filhas, duas meninas e um menino. E eu tive oportunidade de conhecer o seu testemunho. Eu queria que você nos contasse um pouco desse testemunho com seus filhos. Claro. Quando eu me casei, eu queria voltar já da lua de mel grávida. Só que infelizmente isso não aconteceu porque era aquele desejo tão forte de ser mãe, né? E um ano depois de tentativas, eu descobri que um quadro de esterilidade entrou no casamento e isso então roubou o meu sonho de ser mãe. Mas eu procurei uma médica e ela falou que ia fazer um tratamento, né? E nisso eu descobri que o tratamento tinha que congelar embriões e eu fiquei muito na dúvida se eu poderia fazer ou não porque os embriões são considerados vida pra Deus e recebi o conselho do meu pastor é porque eu fiquei incomodada, né? Porque era assim, oito embriões, quatro ia colocar na primeira tentativa e os quatro iam ficar congelados. Muito interessante isso que às vezes a pessoa não tem esse discernimento. Pois é, e aí aquilo me deixou assim um pouco, né? Mas e aí? Que que vai acontecer com aqueles quatro lá, né? Se acontecer alguma coisa aqui, né? E o meu pastor falou assim, olha Mônica, você pode sim fazer esse tratamento. Mas você tem uma responsabilidade e ele vai me explicar como seria a minha responsabilidade. Que mesmo que se eu engravidasse dos primeiros quatro embriões, né? Por exemplo, mãe de quadrigêmeos, eu teria que fazer a segunda tentativa com os outros quatro, justamente por isso, porque eles são considerados vida pra Deus. Olha isso, hein? Só que no final desse telefonema, ele falou assim, olha Mônica, tem uma outra solução pra você também. Você pode adotar uma criança. E eu era uma pessoa, pastor, cheia de preconceitos em relação à adoção. E esse período durou quanto tempo de... Você casou e quanto tempo ficou essa... Um ano. Um ano. Essa sociedade pra filho... Sim, porque aí foi um ano de tentativa. E por que esse desejo tão forte de teu filho assim, casei que era teu filho? Na minha família, assim, eu tinha muitos priminhos, primas. E as minhas tias viajavam, deixavam os meus primos lá na minha casa, a gente ficava tomando conta. Então eu acho que assim, a gente conviveu, né? Com crianças pequenas, a gente, né? Brincando. E eu gostava muito. E nesse período, um ano, que você fez essa tentativa aqui do embrião, de fazer essa... É, esse tratamento foi depois de um ano que eu recebi uma orientação médica. Ah, tá. Então assim, um ano eu fiquei tentando engravidar de uma maneira normal. Porque pra gente saber se existe alguma causa, né? Assim, um motivo por que não está engravidando, tem que esperar um ano. Ah, olha aí, ó. Os médicos hoje, eles falam assim, não, mas a gente só pode... Tipo assim, você precisa de um ano de tentativa. Aí eles vão avaliar depois de um ano o que está acontecendo. Porque menos de um ano, eles consideram que é um período pequeno. Entendi. Aí depois de um ano que você passou para o tratamento. Sim. Aí eu recebi o conselho de fazer o tratamento. Entendi. Mas por causa da questão dos embriões, eu liguei para o meu pastor para saber se eu poderia. Entendi. Ele falou que sim, mas eu teria que fazer o tratamento não só com os quatro, com os oito. Entendi. Independente se engravidasse, né? Na primeira vez de quatro filhos ou não. Você estava disposta a... Nossa, mas eu ia ficar muito feliz sendo mãe de oito. Isso não seria assim nenhum problema para mim, mas ele me falou no final que eu poderia, tinha uma outra solução e que eu poderia adotar. E como o meu coração era cheio de preconceitos, porque eu achava muito bonita a adoção, mas para as famílias que adotam, para mim tinha que ser filho biológico. Eu era preconceituosa. E até então você nunca tinha passado isso pela sua cabeça? Não, claro que não, porque sempre eu quis, né? Passar pelo período da gravidez biológica. E depois essa palavra do pastor começou a gerar algo no seu coração? Sim, aí eu percebi que eu tinha preconceito. E eu fui então colocar para Deus alguns questionamentos, como se eu fosse me defender para Deus, porque que eu não queria adotar, né? Então eu falei assim, Deus, eu queria tanto que essa criança fosse parecida comigo. E ele me respondeu assim, o que importa é que essa criança seja a minha imagem e a minha semelhança. O segundo questionamento, Deus, mas eu queria tanto que essa criança tivesse o meu sangue. E ele me disse, o que importa é aquele sangue derramado lá naquela cruz pelo perdão dos seus pecados. E o terceiro questionamento, mas Deus, como que eu vou ter que ficar explicando toda hora para as pessoas que o meu filho é adotado, né? Todo mundo vai perceber que eu não passei pelo processo de gestação e eu vou ter que dar essa explicação, é adotado, é adotado. Eu não gosto desse termo, eu acho ele muito pesado. E aí ele respondeu assim, você se esqueceu que eu tinha um único filho, Jesus, e que todos os meus outros filhos foram adotados? E aí eu percebi o tanto que eu estava sendo assim, egoísta, né? Mesquinha, até assim, mas era da maneira miserável, porque eu não tinha informação nenhuma, eu não conhecia o que era adoção segundo o coração de Deus e queria que tudo fosse formado de acordo com a minha vontade. Nesse período você estava fazendo tratamento? Não, eu nem cheguei a fazer o tratamento. Você não chegou a fazer? Não, eu não fiz. Você já buscou. Aí assim, quando a médica me deu a opção do tratamento, a primeira coisa que eu fiz, porque eu não senti paz por essa questão dos embriões, né? Porque eu sabia que eu tinha uma responsabilidade. Foi ligar pro meu pastor. E aí ele já me falou isso. Então assim, foi tudo muito rápido, uma sequência. E quando Deus me falou essas três respostas, a minha ficha já caiu, que quem estava errado era eu. Porque eu entendi então, assim, ele vai revelando a gente aos poucos, né pastor? Mas no começo eu aprendi um básico sobre adoção. E ali o meu coração já se encheu de amor por essas vidas. E depois que você teve essa resposta, essa confirmação de Deus, você entrou numa fila de adoção? Sim. Isso foi há quase 16 anos atrás. Então naquela época a gente podia adotar em qualquer estado. Hoje não mais, né? Você buscou isso em vários estados? Não. Aí, por coincidência, eu tinha um sócio na época que tinha adotado uma menina. Eu nem nunca tinha conversado isso com ele. E aí ele me indicou o outro estado, né? Eu fui para um outro estado e ele falou assim, Ah, Mônica, entra no mesmo lugar que eu entrei e tudo. Porque assim, foi mais fácil para mim, porque eu não sabia nada de adoção. Isso durou quanto tempo, Mônica? Doutora Mônica, do período que você buscou, você falou assim, eu quero adotar, ao período de... Entrar com os papéis? Não, não foi nem um mês, assim, foi tudo muito rápido. Foi muito rápido, porque o meu coração já se encheu de amor logo quando Deus me respondeu esses três questionamentos. Então assim, foi só o período mesmo de levantar os documentos, né? Recebi o conselho. E a pergunta que todo mundo faz, o tempo da documentação por tempo de adoção? Então, o juiz me falou, porque a princípio eu falei para o juiz pelo telefone que eu queria adotar uma criança. Então assim, quando eu conversei com ele, eu não especifiquei o perfil, porque isso ele me pediu para eu colocar na petição. Então, para adotar uma criança, ele falou assim, Olha, Mônica, o seu tempo mínimo de espera vai ser de dois anos. Aproximadamente dois anos. Porque esse eu queria, se colocou um recém-nascido. É, na época, o que eu tinha colocado era isso. Que eu gostaria, eu falei com ele, né? Que eu gostaria de adotar uma menina que fosse recém-nascida. Esse era o meu perfil. Dois anos que ele te deu prazo. Dois anos. Só que no telefonema, ele me disse assim, Mônica, coloca na petição o perfil do jeito que você quer que a sua criança, que o seu filho, a sua filha, né? Que seja. Nos aguarde só um pouquinho. Nós vamos para um breve intervalo, mas já já voltamos com a história de sucesso da doutora Mônica. Música Música Estamos de volta com o programa Sucesso com Deus e hoje é a doutora Mônica contando o seu sucesso e o seu testemunho. Doutora Mônica, mas você estava nos contando do período que durou... A pergunta que eu te fiz foi o período que durou... Quando você entrou com os papéis até a adoção. Sim, então eu recebi do juiz esse prazo de no mínimo dois anos. E ele me pediu que eu colocasse na minha petição o jeito que eu queria que a minha filha ou meu filho fossem. Então eu coloquei no primeiro parágrafo que eu gostaria de adotar uma menina recém-nascida que se chamaria Isabela. Mas no meu segundo parágrafo, eu tomei coragem de colocar verdadeiramente qual era o meu sonho. Porque o meu sonho não era o primeiro parágrafo. O meu sonho era o segundo, mas eu estava meio com vergonha, sabe? Então eu coloquei que eu gostaria de adotar gêmeas recém-nascidas que se chamariam Isabela e Gabriela. Por quê? A gente tem que pensar assim, qual é a dificuldade pra Deus em realizar um sonho nosso desse tamanzinho ou um sonho desse tamanho? Não é verdade? Não tem dificuldade, não tem impossível. Então eu coloquei isso no segundo parágrafo das gêmeas porque este era o meu sonho de consumo. E eu entrei com esses documentos no dia, o processo se iniciou no dia 1º de outubro do ano 2000. E esperando então pelo menos uns 4 anos, porque eu já multipliquei, né? Eu já dobrei o tempo, que eram duas. Só que no dia 1º de dezembro de 2000, dois meses depois, eu estava nos braços com a Isabela e com a Gabriela. Nasceram pra mim com 1 mês e 20 dias e assim, do jeito que eu pedi a Deus. E elas vieram com recém-nascida mesmo? 1 mês e 20 dias. 1 mês e 20 dias. Aham, bebezinhos mesmo. O que eu falo, doutora Mônica, é assim, não tem explicação. Não. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não tem explicação. Como explicar? A gente vê até casos de gêmeos mesmo. Você sabe, eu tenho uma criança, um filho do coração, que também pra gente foi mais ou menos parecido com você. E na fila de adoção, falaram com a gente, é 2 anos, 3 anos, até 4 anos. É verdade. Um recém-nascido é nesse período. Então, eu não sabia de detalhes do seu testemunho, mas a gente vê claramente a mão de Deus, o que Deus fez na sua vida. Milagre. E depois disso? Aí depois disso, eu sendo a mãe mais feliz desse mundo, com a Isabela e com a Gabriela, 7 meses depois, eu estava grávida. E aí chegou o Renato, pra poder completar a turminha. Meu Deus. Sem nenhum tratamento. Tem uma frase que você fala que... Eu queria que você falasse essa frase. Como é que é mesmo? A adoção gera milagres. A adoção gera milagres. Sempre. E hoje você tem... Hoje elas têm... Elas têm 15 e ele 14. E ele 14. Mas tem um período que faz 15 anos, os três estão de 15 anos. Hã? Tem um período que os três estão... Não, fica quase. Fica quase assim. A diferença do meu, por exemplo, são oito meses e meio. Ah, tá. E as pessoas até assustam, mas oito meses e meio, você foi um atrás do outro, né? Foi um atrás do outro. É que tem... Quando eles eram pequenos assim, cresceram um pouquinho, parecia trigêmeos, né? E... É verdade. Doutora Moni, uma coisa que todo mundo me pergunta, que eu queria que você falasse do do seu coração, o filho, que eles me perguntam, mas o filho do coração, o filho adotado, o amor é o mesmo? Ai, essa pergunta é assim... É mais comum pra gente, né? Que pessoas que querem adotar e têm esse medo. Aham, sim. Muitos casais têm medo de não amar. Exatamente. Porque acham que só conseguiriam amar se o filho fosse biológico. Então, o Renatinho chegou, ele é parecido comigo, né? Vamos voltar lá atrás dos meus questionamentos com Deus. Ele é parecido comigo, ele tem o meu sangue, né? Ele nasceu de dentro de mim, mas eu não amo mais o Renatinho do que as meninas, né? Porque esse amor, ele desce de uma maneira incondicional de Deus pra nós. E é muito bom a gente entender como que isso funciona. Deus, ele não ama mais Jesus do que nos ama. E a prova disso é que ele entregou o que ele tinha de mais precioso, o único filho que ele tinha, para que nós nos tornássemos filhos. Filhos adotados. Olha isso. Então, esse amor é um amor, assim, que não tem explicação. Exatamente. Não tem explicação. Agora, imagina o tamanho do amor de Deus por nós. Por nós, né? Que somos filhos adotados dele. A gente não pensa por esse lado. As pessoas não têm essa visão. E é o que eu falo também, eles me perguntam assim, o amor é o mesmo. Filho, eu tenho quatro. O gênio é diferente. As atitudes são diferentes. Mas o amor pra gente é o mesmo. E chega um certo tempo pra gente que é normal, a gente não lembra. A gente nem sabe disso, né? A gente nem é tão normal. Só assim, é numa entrevista. Mas no dia a dia a gente não fica, né? Ah, a Isabela e a Gabriela são adotadas e o Renato é bió. Não existe isso, filho. Exatamente. E doutora Mônica, uma coisa que eu hoje eu não consigo, eu não vejo isso, é que quando eu casei, eu sempre quis ter muito filho. Eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, eu quero ter muito filho. Quatro, cinco filhos. Era o meu desejo. E você também, vem na outra mão também, que você casou e já queria ter filhos. O que você vê hoje na nossa sociedade que tem mulheres que decidem não ter filhos e tem mulheres que tem, trocando até filhos por animais, por cachorros. Não que a gente não deva ter, mas é uma opção. Por que mudou isso na sua visão? Ah, eu acho que hoje as coisas materiais, a profissão, né? Essas coisas tomaram muito valor e sentido na vida das pessoas. E as mulheres hoje, elas, assim, começaram a agir, tomar conta, inclusive, assim, exercer um papel que não é delas. Exatamente. Não é delas. Então, por que que muitas mulheres não querem ter filhos? Porque elas têm que dar conta de fazer a provisão da casa, ou elas querem ter um nível melhor aí, elas, né? Não, mas eu não vou abrir mão desse meu trabalho, desse meu emprego, pra poder ficar em casa tomando conta de filhos. Exatamente. Muitas ainda estão naquela questão, assim, do corpo também, né? Eu engordei 19 quilos na minha gravidez, né? Biológica. Na gravidez adotiva, eu não engordei nada, claro. Então, assim, a gente tem que começar a pensar quais são os nossos valores. Eu vou abrir mão daquilo que Deus tem pra nós? Porque Deus tem pra nós família. Família é o marido, a esposa e os filhos. Exatamente. Com certeza. Eu acho, eu sei, eu respeito hoje as mulheres que não querem ter filhos. Mas eu acho que elas podem correr o risco de, em algum momento, na vida delas, se arrependerem por essa opção. Não ter passado, não pode mais. Eu vi uma pregação uma vez, você colocou muito interessante, que a mulher tá assumindo o papel que não é dela. Porque, né, hoje a gente fala de nossos avós, meus pais, minha avó, por exemplo, era cuidar do lar, cuidar das crianças, não tinha obrigação do trabalho. Hoje, né, é muito diferente, mas a mulher, ela assumiu o papel do trabalho na rua, fora de casa, e ela tem que chegar em casa, ela tem que fazer o trabalho de casa, ela tem que lavar, passar, ensinar para casa com o filho. Então, ela acumulou duas funções que não dá conta. E isso, né, quem sofre, quem mais sofre com isso é a própria mulher. E outra coisa, não tem valor mais, nos dias de hoje, aquela mulher que abre mão dessas coisas para poder estar ali ensinando os filhos, amando, cuidando, né, formando aquela base para o futuro da própria família. Isso hoje não tem mais valor. Exatamente. Lá em casa, você, né, você conhece a minha esposa, Juliana, ela abriu mão de um sonho dela, para falar assim, não, eu tenho que ser mãe. Claro. A gente tinha dois pequenininhos, quando a Valentina nasceu, e não tinha como. Ou ela era uma empresária, ou ela era dona de casa. Então, foi a melhor opção que nós já fizemos, assim, a decisão da nossa vida. Buscamos de Deus, mas só está decidido. Abrir mão de tudo para cuidar dos filhos. E hoje a gente vê filhos sendo cuidados com o babá, responsabilidade da escola, e que é a coisa que não está certa. É verdade. E lá na frente, tudo que a gente está plantando, a gente vai colher, né? Exatamente. Então, ela vai ter certeza que ela fez a escolha certa. Exatamente. Hoje você, né, com função de advogada, de pastora, mas você nunca deixou de ser mãe. Não. No princípio, né, isso você vai ter, se descarregar sempre. As suas filhas vão lembrar, não, minha mãe foi mãe, esteve comigo. Esteve presente nos momentos, né, que eu mais precisei. Inclusive, durante um bom tempo, acho que até o ano passado, até o ano passado, eu só trabalhei enquanto os meninos estavam na escola. Olha isso. Só trabalhei, assim, o tempo que eu trabalhava, eu levava eles para a escola, aí eu ia para o meu trabalho, aí eu buscava e ia para casa. Nos aguarde só mais um pouquinho, nós vamos para mais um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com a doutora Mônica nos contando a história de sucesso com Deus. Doutora Mônica, depois desse lindo testemunho e do que você passou, nasceu o Instituto Adotar. Isso. Meu quarto filho, pastor. Nos conte um pouco desse projeto. É, durante um período, a Mônica testemunhava, né, tinha essa questão aí da adoção. Então, a Mônica incentivava casais à adoção. E aí, em 2010, Deus me passou o que Ele queria que eu fizesse, que é o Instituto Adotar, né, incentivando famílias cristãs à adoção, socorrendo os acolhidos que estão nos abrigos. E no ano passado, a gente colocou as viúvas também, porque esses idosos se encontram como órfãos, né, como crianças também abandonadas e rejeitadas pela sociedade, pelo Estado, pela igreja. Então, hoje são essas três áreas que a gente cuida. Os órfãos, as viúvas e as crianças carentes. Além de ter o braço principal do Instituto Adotar, que é levantar casais, né, famílias cristãs para adoção. Então, nós fazemos um trabalho de acompanhamento antes, durante e depois com o casal. É um serviço totalmente voluntário. E esse socorro nos abrigos, porque a situação está crítica, né? Crítica. Quando um casal quer adotar, tem esse desejo no coração, ele procurando o Instituto, você encaminha ele assim para levar... Para o juizado. O juizado, mas ele tem acesso ao abrigo primeiro? Não, é porque assim, o casal hoje não pode entrar num abrigo para escolher uma criança. Mas para conhecer o que é um abrigo? Sim, ele pode entrar para o... Então, ele vai ser encaminhado para o juizado, né? A gente explica todo esse processo jurídico e espiritual da adoção. E aí, ele vai começar, então, o processo dele no juizado. Aí, ele entra na fila, normalmente, como... Sim, vai passar pelas etapas e tudo. Normal, ok. Tirando isso, ele pode nos acompanhar, a maioria dos casais estão conosco, no grupo de voluntários do Instituto Adotar. Porque é bom que eles conheçam, mesmo antes da adoção, o lado que, às vezes, as pessoas não conhecem. E nesses... Onde eles moram, as crianças que... Nos abrigos. Nos abrigos. São crianças... Muitas crianças novas, adolescentes, como que é, doutor? Pastor, hoje, a adoção, ela é feita de zero a 17 anos. Porque quando faz 18, se o adolescente não for adotado, ele vai para a rua. Então, até 17 e pouco, antes de completar 18. Completou 18, ele sai. E ele vai para a rua sem ter lugar para ir? Sim. Aí ele tem que arrumar um emprego, né? Ele tem que se virar, ele tem que ter um aluguel. Alguns estão engajados, assim, já num trabalho, menor aprendiz e tudo. Outros, não. Entendi. Mas hoje, nos abrigos, a maioria tem essa proporção ou não? Tem menos bebês. Menos é mais. Porque os casais do Brasil, todos querem adotar, assim, generalizando, né? A maioria quer adotar bebês. Então, nós temos crianças maiores. E essas crianças estão lá precisando de nós. Essas crianças, um dia, elas foram bebês. Por algum motivo, né? Não foram adotadas. Muitas são tiradas da família pelo conselho tutelar, por um abandono, espancamento, abuso. Entendeu? Não chega só quando, né? Nasceu. E aí elas estão ali crescendo. E se eu ou algum dela, espectador, quiser ajudar, não adotar, mas fala assim, ó, eu quero participar desse projeto. Como? Ah, eu quero ir lá uma vez por semana, eu quero doar, eu quero... Como é que faz? Pode ajudar, por exemplo, todos os sábados nós temos ações em abrigos e asilos. Todos os sábados. Então, é só entrar em contato comigo. Nós vamos... São vários grupos espalhados. Então, nós vamos colocar essa pessoa, né? Que quer ser um voluntariado em um determinado grupo. E ele pode ir e amar, participar da programação, conversar com as crianças ou com os idosos. Ele pode ser um intercessor. É muito importante. Porque a adoção é uma coisa, assim, que é uma guerra no nosso mundo espiritual. Então, os intercessores são muito importantes. Ele pode doar, porque hoje os abrigos, eles têm carência de produtos de higiene, sabonete, shampoo, condicionadores, escova de dente absorvente, material de limpeza. Então, assim, por exemplo, amanhã a gente está indo fazer uma visita num abrigo numa cidade aqui perto, porque a gente mexe com várias cidades. É o aniversário de um menino de 15 anos. Ele não ia ter nada. Ele está fazendo 16, aliás. Ele não ia ter nada. Então, o que a gente está fazendo? O aniversário desse menino. E o sonho desse menino é ser pastor. Então, nós vamos até fazer uma festa temática para ele, de pastor. Aí a gente vai, compra o bolo, os salgados, o refrigerante, o suco, os doces, sabe? Nós vamos fazer, assim, a festa dos sonhos dele. Então, são muitos projetos. É porque eu convivi um pouco com isso, de conhecer alguns abrigos na época, dessa doção que nós fizemos. E eu falo, assim, que todo pastor, o Jorge até comenta isso muito, toda pessoa, ela tem que ir pelo menos uma vez para o mesmo hospital, no asilo ou no abrigo. Sim. Porque isso nos edifica. Que a gente consegue ver coisas que a gente não imagina. Porque você que está lá dentro, você vê coisas piores ainda, né, doutora Mônica? O mais cuidado que tenha, mas, assim, é muita coisa. Como você está falando, tem abrigo e deve ter quantas crianças? Olha, no máximo, em Belo Horizonte, no máximo 15 crianças para cada casa, para cada abrigo. Mas, nessas cidades menores, são 20 e tantas, 30 crianças, porque, né, não tem outra casa. Então, aqui nós temos, em Belo Horizonte hoje, nós temos aproximadamente 49 abrigos. Mas, é muita coisa. E você tem acesso a esses abrigos todos? É, e a gente faz uma parceria com os abrigos, né, são vários projetos. Projetos acadêmicos, porque essas crianças de 10, 11, 12 anos não sabem ler nem escrever. Projetos de passeios externos. Então, hoje, né, quem está nos assistindo hoje pode falar assim, eu quero fazer um trabalho lá acadêmico. Eu quero fazer... Sim, levar os meninos para poder passear, né, a gente vai para shopping, para lanche, para cinema. Pode fazer isso também? Claro, aí a gente pega os meninos, né, a gente recebe autorização do abrigo, aluga um ônibus, uma van, sai com eles. Nós fizemos um evento que foi bem grande, em julho, sem crianças, só de abrigo, no acampamento. Foi na sede da Getsemane. É, sim, Amani. Bacana. É. Doutora Mônica, mediante isso tudo, né, você tem uma história de vida muito bonita, Deus te abençoa tremendamente. E eu quero te fazer uma pergunta, o que é sucesso para você? Eu queria que você falasse para os telespectadores. Tá bom. Sucesso é a gente viver num mundo que tem tantas coisas, mas que são passageiras, e que, com certeza, não vão acrescentar para nós em quase nada. Porque o que nós precisamos é nos deixar ser adotados. Então, eu acho que sucesso é a gente viver nesse mundo como se não vivesse. Seguindo a Jesus, amando a trindade e sabendo que somos filhos adotados e amados do Pai. Não tem sucesso, não tem maior milagre do que o milagre da adoção nas nossas vidas. Amém. E, doutora Mônica, uma coisa assim que é maravilhosa a gente ver em você, essa doação. Você se doa para isso hoje, né? Você se doa. E tantas pessoas aí que falam assim, sente no coração a vontade de se doar, sente no coração, às vezes, fala assim, ah, eu não tenho tempo mais sem dinheiro, não tenho, é... O que que hoje, para você, eu queria que você deixasse uma mensagem de incentivo para nós hoje, para todos nós. Como é que você se sente, né, de se doar? Como que é isso? Que eu sei que a gente tem prazer nisso. Deixa essa mensagem para a gente. Jesus, ele se doou, né? Ele entregou a própria vida por amor a nós, por obediência ao Pai. Então, eu acho que nós devemos, nós temos a obrigação de seguir esse exemplo dele. Muitas pessoas não fazem isso porque elas estão olhando para o próprio umbigo, para as próprias dificuldades, para as lutas e para os desertos que estão passando. Só que quando elas começam a tirar os olhos da situação e colocar os olhos para Deus, as coisas mudam, porque automaticamente esse amor ao próximo vai fluir e nós vamos ver que mesmo em lutas, mesmo vivendo em desertos, nós podemos amar, nós podemos fazer diferença, nós podemos resgatar, porque nós somos resposta de oração para tantas vidas. Então, pastor, eu queria deixar esse incentivo, sabe? Pare de olhar para a sua vida, pare de murmurar, pare de se fazer de vítima, porque todos nós hoje vivemos alguma situação, não é verdade? Isso mesmo. Não tem ninguém numa felicidade plena, mas de uma maneira ou de outra, nós podemos nos doar, nós podemos amar e podemos fazer coisas como Jesus fez. E isso nos traz felicidade. É, doutora Mônica, simplesmente assim, eu estou maravilhado com isso tudo. Eu quero te agradecer mais uma vez. Imagina, pastor. Pelo seu testemunho e eu estou colocando aqui a disposição, eu quero participar desse projeto, eu vou participar desse projeto, eu quero incentivar todos a participar desse projeto, talvez você procure alguma coisa para fazer, para se doar, então tem isso aí, vamos ajudar esse projeto. E uma coisa que eu quero deixar no seu coração, que a doutora Mônica falou primeiro, o sonho dela foi realizado da forma que ela sempre quis. Deus realiza os nossos sonhos, os nossos desejos, é só colocar a vontade na mão do Senhor. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe os seus sonhos e tenha certeza que com Deus podemos todas as coisas. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua noite.